Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você, porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não estava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que é o meu lado Você veio pra ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim La 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 O Eu que relembrei dos velhos momentos Que eu te vi com você E pra ter uma saudade louca Deu vontade de te ver Que hoje é quinta-feira É dia de TBT Então brota aqui no barraco Pra nós dois fuder Com o Henica aplica o cake Pra deixar ela embrasada KM do beat aplica o cake Pra deixar ela embrasada Então vai no show surtada Mostra que tu é brava Mostra porque eu apaixonei Na tua sentada Vai no show surtada Mostra que tu é brava Mostra porque eu apaixonei Na tua sentada Vai no show surtada Mostra que tu é brava Mostra porque eu apaixonei Na tua sentada Visão pirâmide É o KM porra Só lançamento bravo Pega, pega E aí KM? Lança putaria pra elas hein Putaria não Só pornografia é o de ti Ainda bem E agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por bem Quem dava eu não estava afim Até desacreditei Você é me Eu realmente não sei Eu realmente não sei Eu realmente não sei